Haja desempenho pra fazer um jogo desse? Você tá louco, mano. Você é louco, bicho. Nossa, tava na nossa cara o tempo todo a porta, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tão batendo na porta. Tão batendo na porta, velho. Tem alguém batendo na porta. Quem será que é? Tem alguém batendo na nossa porta, mano. Ih, caralho. Melhor checar sua vizinha em breve. Caralho, mano. A vizinha vai morrer, velho. Caralho, até arrepiei, maluco. A vizinha vai morrer, mano. Vou até olhar pelo buraco, viado. A vizinha vai morrer, mano. Meu amigo, ela é a próxima, velho. Tem alguma coisa errada com a vizinha, cara. Ela tá sentindo o cheiro podre. Ah, tem alguma coisa, né? Rapaz, a vizinha vai morrer, maluco. Por que eu sou tão burro? É isso que eu me pergunto quando eu faço cagada nos jogos. Pois é, mano. Depois dessa é só salvar pra acabar o coração. Mano, nossa vizinha vai morrer, cara. Nossa vizinha vai morrer. E agora, velho? Não tem nada que a gente possa fazer. E o demônio vai matar ela? Pois é, mano. Vamos ver o vizinho, velho. Como é que ele tá? Vamos ver o vizinho. O vizinho tá dormindo ainda. Olha lá, ele tá sonhando, velho. O vizinho ainda tá dormindo. Ele ainda tá no sonho. Ele ainda acordou do sonho. Cara, mas a vizinha vai morrer, maluco. Vamos ver a notícia na rádio? O que que tá falando? A polícia prendeu. O senhor segurou um aracoche. Depois de ter visto... Ah! Esse rádio só repete o... Só repete sempre as mesmas coisas, mano. Vou tentar pegar o óleo de novo. Aproveitar que a gente tá aqui. Tá. Não é assim que pega o óleo. Mano, vamos voltar pra lá, velho. Pro nosso sonho. Cara... Cara, vamos lá, velho. A gente abriu a porta. Vamos entrar. O protagonista do game... Cheirou pó, só pode. O cara sonha com tudo. Pois é, mano. Eu tenho mais monstros lá embaixo, hein, velho. Mais macaco do mal. Ai, meu Deus. Até macaco amaldiçoado o cara inventou pro jogo, mano. Eita porra. Vamos verar em live, morel. Vamos. Só não sei se é hoje, né, mano. Não sei se a gente tá no meio ou no fim. Ou no começo. Sonha com tudo de ruim esse protagonista. Os pó dele. Tá fora da validade. Pois é, mano. Tá quebrado aqui, velho. Então só pode ser por aqui o caminho. A porta aqui também não vai abrir. Caralho, mano. A gente tá só que andando... Ué! Que porra é essa? Entramos num elevador, mano. Entramos num elevador. Você é o garoto que ele tava falando? Puta merda! O vizinho vai morrer. Você também mora naquele prédio? É? Não, mano. O moleque é o demônio, sabe? Você parece muito com o moleque que eu peguei uma vez se escondendo lá. Meu Deus, mano. Você sabe algo sobre o que está acontecendo? Ei, você, pare! Caralho, mano. Tá no fim, morel. Eu me lembro dessa parte. Quer dizer, tá perto do fim. Caralho, mano. O vizinho louco. Eu falei pra ele ficar longe do moleque. O desgraçado tá indo atrás do moleque, mano. Vou descer a escada, bicho. Meu Deus, velho. O que é isso? Tem algum monstro aqui, velho. Vamos ver esse. Bom, parou quando eu vim pra cá, velho. Ah, tá. É aqueles monstros estranhos. Vamos dar uma olhada. Parece que tem uma escada aqui. O que é isso aqui? Tem uma escada aqui. Pera aí. Tem outra escada aqui, ó. Devo subir? Vamos subir só pra ver onde vai dar essa escada. Essa escada deu pra onde? Ah, deu pra outro elevador, pô. É que tinha dois elevadores. O moleque vai meter o super saia de um vizinho. Põe, né, mano? Vizinho parece que é louco, caralho. A gente tem que passar... Opa, tem uma... Aí, pô! Ah, não. A gente achou uma bebida nutritiva, mano. Pra gente se curar. Eita, pega. Pior do que encontrar munição e arma é encontrar cura, velho. É encontrar cura. O moleque, se eu me lembro, é o boss demoníaco lá. Então, mano, é o tal do Walter, velho. Esse cara aqui é meio ruim de mira, mano. Olha, esse cara é muito ruim, velho. Aquele vizinho é bem parecido com as pessoas teimosas que sempre morrem no filme? Pois é, mano. É desse jeito mesmo. Sempre tem o teimoso, né? Ó, tô ficando com as mãos de mira, hein? Vamos subir. Cara, vou tentar primeiro essa porta. Tá com a fechadura quebrada. A porta tá trancada pelo outro lado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Dá pra entrar aqui, eu acho. Não dá, não. O que é isso aqui? Guarda. Tem uma porta aqui. Tá trancada. Quer dizer, a fechadura tá quebrada, eu acho. Puta merda. Um cachorro. Isso aqui é uma porta? Não. Ai, meu Deus. Tem munição ali do outro lado. Isso aqui é uma porta, gente. Isso aqui é uma porta. Ai, meu Deus. Não dá pra entrar também. Caralho, velho. Não dá pra entrar em lugar nenhum, mano. Tá cheio de macaco aqui, velho. Só pode ser aqui. Que isso, cara? Meu, cara, que monstro é aquele, velho? Eu tô ouvindo um barulho, hein? Sempre tem um que você fala que não vai, não vai dar merda. Pois é, mano. E o cara vai lá e faz a merda. É um simacato da neve. Pois é, velho. Bom, a gente conseguiu entrar aqui, mano. Vamos ver o que tem pra cá, né? Eita, porra. Tá ouvindo também um barulhinho? Acho que era aquele ventilador, pô. Porra, essa aqui, mano. Só lixo. Não há nada de útil aqui. Será que tem como quebrar essas caixas? Ó. Da maquininha. Eu nem vi se tem porta aqui. Tem uma porta aqui e uma porta aqui, mano. Vamos tentar essa aqui primeiro. Opa, tem três portas. Vamos tentar essa aqui primeiro. Tá quebrada a fechadura. Tá quebrada a fechadura. Só pode ser essa, então. Porra, entramos numa espécie de bar. Mano, tá ficando cada vez pior. A gente achou um machado, velho. Um machado, mano. Rapaz. Machado de uma mão. Meio pequeno, mas poderoso e fácil uso. Vou equipar o machado. Tem um memo aqui. Um lembrete. O chefe disse que o número dessa vez são os quatro últimos dígitos do número do telefone da loja. Eu sei. 3750. Caralho, mano. É o telefone que eu tô o tempo todo, desde o começo do jogo, ligar. Que é o telefone do restaurante. A gente tá no restaurante. A gente consegue ver da janela do apartamento um outdoor escrito com a propaganda do restaurante e o número de telefone, que é 555-3750. De tanto que eu tentei ligar, eu decorei. Os quatro últimos dígitos é 3750, mano. Matamos a charada aí. A gente nem sabe pra que que é. Primeira coisa que o Morel faz ao ver uma lata é dar uma palada. Pois é, mano. Olha lá. O chefe disse que são os quatro últimos dígitos do número do telefone da loja. Mas o número está escrito na placa do telhado. Eu sei, meu querido. Eu já vi. Eu já sei. Qualquer um poderia vê-lo da rua Salt Ashfield. Isso está certo mesmo? Está, mano. Mano, o machado agora pode vir tudo que nós arregaça? Pois é, filho. Agora pode vir, velho. Já tava bom, mas tava meio ruim. Também não tava ruim, mas tava meio bom. Agora parece que piorou. Pois é, mano. Mas relaxa. Agora a gente tem o machado, velho. Enferrujado. Pra dar teto nos bichos. Ó, aí, cara. Já deu até ali uma paradinha pra gente ali, ó. Pra gente voltar. Eu só vou voltar pra salvar o jogo. Tá ligado? Maluco. Por falar nisso, vamos dar uma olhada na vizinha, ver se ela ainda tá viva? Vamos aproveitar e ver se a vizinha tá viva, mano. Ah, a vizinha saiu correndo. Porra é essa? Será que ela veio pra fora? Porra, agora sumiu, porra. O bagulho que tava escrito ali que a vizinha ia morrer. Rapaz. Se liga só no que eu tô falando pra vocês. Ali, ó. O telefone do restaurante. Bar Southfield do bar. Mano, estamos ficando bons? Pois é, mano. Olha lá. 555 3750 3750 é o código que a gente precisa de quatro dígitos. E o cara não acorda do sonho, mano, nosso vizinho. Vamos salvar o jogo e bora lá. O código a gente já tem. Eu guardei o pedaço de cana. Vambora. Agora é a hora, hein? Nossa, é tão bom você olhar pro seu save e você já tá evoluindo no jogo. Pois é, mano. A gente já foi longe já no jogo. A gente já foi longe, velho. Caralho, mano. Tá. Onde é que... Pô, será que aqui no boteco não tem como a gente pegar nenhuma garrafa não pra gente pegar óleo? Não tem, né, mano? Aqui, pô. É aqui que a gente vai digitar a senha. 3750 GG, easy, mano. Satisfação. Pois é, mano. Pô, e aí? Qual foi? Ah, tá. Agora tem que entrar na porta, pô. Beleza, mano. Aqui não dá pra... Caralho, mano. Que porra é essa, velho? Veio um grito lá de cima, mano. A gente vai ter que subir lá. Tá saindo um demônio da parede, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente vai ter que usar nosso colar. Vamos ter que usar nosso colar pra enfraquecer eles, mano. Depois de todo o sacrifício você veio evoluir de satisfação? Pois é, mano. Eu tive que equipar o colar, mano. Só pra gente conseguir subir em paz aqui. Tomara que não quebre o colar. E é alto o bagulho, hein, mano. Ainda bem que não tem estamina. Ainda bem que o bicho corre e não cansa. Pô, tomara que não quebre o nosso colar, mano. O demônio matou o zelador, eu acho. Será, mano? O zelador não, pô. O vizinho, né? Pode ser, cara. Pode ser o nosso vizinho, mano. Caralho, velho. É muito alto, mano. Mas não chega nunca. O moleque matou o cara? Provavelmente, velho. E o vizinho tomando uma palada lá em cima. Vixi, Maria. Chegamos, mano. O que é isso? É a porta do 207 do meu prédio. Puta merda. É a porta do quarto do cara, mano. Tem um cartaz na porta. Remover cartaz? Sim. Você pegou o cartaz do caos. Agora a gente tem quatro cartaz, mano. Cada pessoa que morre fica um cartaz. Mano. Mano. Cada pessoa que morre deixa um cartaz. Será que esse cartaz é o pecado do cara? O primeiro cartaz foi o da mulher, o da Cíntia, que a gente encontrou no metrô. E o cartaz era sobre tentação. Falava sobre tentação. Aquela mulher, eu acho que ela era meio, né? Meia mulher da vida, tá ligado? Mulher de programa. Você viu que ela jogou uma ali pra gente, que ia dar um presentinho pra nós? A mulher era tentação. O segundo cartaz foi o que a gente encontrou na floresta. E falava fonte. Fonte tinha relação com o bebê, que era do orfanato. O terceiro cartaz a gente encontrou, se eu não me engano, na prisão, mas agora eu não lembro mais o que tinha no terceiro cartaz. Mano, não sei não, hein, velho? Vamos ver de qual que é. Cartaz do mundo dos edifícios. Tem uma figura abstrata e diz caos. Meu Deus. Vamos ver o que que tá acontecendo, velho. Entramos no apartamento do cara. Essa peça que você queria? Pois é, mano. Olha lá, o cara tá morrendo eletrocutado, velho. Caralho, mano. Eita, porra, tem um número na testa dele. 19-1-2-1. Marca aí. 19-1-2-1, mano. O molequinho do demônio ali, endiabrado. O garoto tá apontando pra fora. Ele tá apontando pro nosso apartamento, mano. De frente pro prédio do cara é o nosso. Que que... Isso não é um garoto. Isso é um homem. 1-1-1-2-1. Eu já vi esse número. 1-1-1-2-1. Marca aí também. 1-1-1-2-1. Marca 1-1-1-2-1 também aí, mano. Se possível. Eu já tô sem voz. Eu acho que eu tô gritando muito. Tô sem voz. Tô forçando pra falar, cara. Acabou minha voz. Acordamos. Cara, o moleque apontou pra janela. Ó, tô até arrepiado, mano. Porque ou ele apontou pro nosso apartamento ou pro apartamento da vizinha. Mas eu acho que foi pro nosso, porque esse cara é vizinho da gente. Puta que pariu, mano. Ô, meu Deus do céu. Ô, live boa, cê tá é louco, mano. Quer ver? Quer ver? Aí, notícia. Mais um, capitão. Tem 1-1-2-1 na cabeça. Tá noticiando na rádio. Tá noticiando a morte dele na rádio. É idêntico àquele caso de 10 anos atrás. É, aquele caso, Walter Sullivan. Mas Sullivan está morto. Eles até pegaram o corpo. Deve ser algum copiador louco. É, mas ainda assim. Rapaz, mano. Ô, 1-1-2-1. Me lembro dele. Parece que foi ontem que vimos ele. Foi ontem mesmo. Tá perto de nós. Ah, rapaz. Vamos ver se a polícia tá lá no apartamento dele. Olha lá, a vizinha. Tem um homem no 207. É um homem. Apontando o dedo. Ele está apontando pro apartamento. 303, apartamento da Alien. Mano, tá apontando pro apartamento da vizinha. Era um moleque. Ele não é um moleque. Ele é um homem. Aí, esse cara... Rapaz do arrepiado, viado. Esse cara é um endiabrado. Tá apontando pro apartamento da vizinha. A vizinha vai morrer agora, mano. Só faltava o protagonista morrer no final. Porra, mano. Quer ver se nós era hoje? Rapaz. Tá apontando pro apartamento da vizinha, mano. A vizinha vai morrer, velho. Puta que pariu. A vizinha vai morrer. A vizinha vai morrer e é agora. E eu vou até salvar antes da vizinha morrer. Pelo amor de Deus. A vizinha vai morrer agora, velho. Ou ela tá morta. Quer ver que ela vai tá morta na cama? Puta que pariu. Aí não. Aí não, mano. Você tá louco, bicho. Não consegue nem falar com ninguém, mano. Nem chamar a polícia. Ele vai matar a vizinha? Ou será que ela já morreu? Ó, a vizinha tá se arrumando pra sair, velho. Olha, toda bonitona, mano. A vizinha tá se arrumando pra dar um rolê, mano. Puta que pariu. Ela tá se arrumando pra dar um rolê, velho. Será que ela vai passar aqui? Pô, zelador. Sai daí, velho. Pô, ela não passou aqui, não, mano. Depois que ela morrer, nós ganhamos cartaz. Provável, mano. Tá, mas cadê ela? Porque ela se arrumou, passou de vestidinho pra lá e não vi mais. Puta que pariu, cara. É agora. Quer apostar quanto que a gente vai encontrar lá no sonho? Deixa eu até olhar na janela de novo. Ver se o cara ainda tá apontando pro apartamento. O cara ainda tá lá, mano. Apontando pro apartamento dela. Corre tudo, caralho. Mano, e agora, velho? Não tô entendendo mais nada. Ela tá ali ainda, ó. Tá passando um batom. Será que ela vai morrer, mano? Na nossa frente aqui? Ela tá passando um batomzinho, ó. Eita batom grande esse aí que não acaba... Boca grande do caralho. Que não acaba nunca o batom. Será que a gente tem que ficar olhando, mano? Meu teclado é bugado. Será que a gente tem que ficar olhando? O batom da morte? Será? Vou dar mais uma olhada aqui na porta, mano. Nada de errado aqui. Vou espiar lá de novo, velho. Será, mano, que ela vai morrer, velho? Em nossa frente, mano. O moleque é o demônio, Morel? O moleque é o demônio. O moleque, na verdade, é aquele cara. Você viu que o nosso vizinho tava morrendo lá? Tomando choque. Aí ele falou... Ele não é um garoto. Ele é um homem. Você não viu o que ele falou? Ele não é garoto. Ele é um homem. Ele é o demônio. Tá ligado? E o moleque tava assim, ó. Apontando pro apartamento da vizinha. Agora, se a gente olha pela janela, é um homem que tá lá. Olha lá. Tem um homem apontando no lugar que o moleque tava. Pra mim, todo mundo é doente nesse prédio. Só pode, velho. Ela vai morrer. Só me lembro. Mano, na moral, que talvez não seja agora que ela vai morrer, né? Eu acho que a gente tem que voltar pro buraco e continuar o jogo. Eu vou entrar no buraco de novo, mano. Na verdade, eu vou guardar esse cartaz que a gente ganhou primeiro. Deixa eu guardar esse cartaz. Eu tô sem voz, cara. Tô sem voz já, mano. Vai pra três horas e meia falando. Olha lá. Vamos guardar esse cartaz também. Beleza. Aqui a gente tem, ó. Se liga só. Cartaz da tentação. Que foi a mulher no metrô. Cartaz do mundo do metrô. Tem uma mulher e diz. Tentação. A mulher morreu. Que foi esse cartaz. Beleza. Próximo cartaz. Cartaz da fonte. Cartaz do mundo da floresta. Tem um bebê e diz. Fonte. Um bebê que, no caso, era os bebês do orfanato. Tá ligado? Que os casaram pra fazer ritual. Que quem morreu foi aquele cara fumado de pedra lá, tá ligado? Que a gente encontrou no orfanato que deu a pá pra gente cavar. O próximo cartaz é do presídio. Diz cartaz da observação. Cartaz do mundo da prisão. Tem um olho e diz. Observação. Que quem morreu foi aquele cara que tava preso lá. Que é o antigo funcionário do orfanato. É um enigma. Agora o próximo cartaz. Que foi com o nosso menino morrendo. Diz cartaz do caos. Cartaz do mundo dos edifícios. Tem uma figura abstrata e diz. Caos. Eu tô sem voz. Eu não consigo mais falar, mano. Deixa eu ligar o ventilador de volta. Não tá mais saindo a minha voz. Tá até doendo a minha garganta. Tem uma tentação te observando na fonte. Pô, aí negado. Aí é foda. Tá parecendo eu, cara. Ô, caralho. Tem um papel higiênico aqui. Eu nunca tinha reparado nisso. Bom, não tem ninguém morto na nossa banheira. Beleza. Não tem ninguém morto na nossa banheira. Olha lá. Esse buraco. Não parece que um humano fez. Está ficando maior. E mais redondo. Acho que já vi esse formato antes. Vai entrar? Bora, mano. Lógico que já viu, né? Na parede do banheiro, caralho. Não tem ninguém morto na nossa banheira. Não tem ninguém morto. Não tem ninguém morto na nossa banheira. Obrigado.